Reunidos e reunidas nesse pedacinho do céu, sonhado por Augusto. Eu sou testemunha. Primeira vez que viemos aqui, eu e ele, sozinhos, fizemos a trilha. Ele parava, parava, chorava, e eu dizia que deve ficar a praça Santa Teresa d'Ávila. E ele definiu ali que o Instituto se chamaria Érica, flor do céu. Hoje abriga nossos corações e na comunhão eterna, fim, na teologia se chama comunhão dos santos, preciosidade da doutrina católica. Não estamos sozinhos nesta pequena terra. A Igreja do Alto, a Jerusalém Celeste, em Cristo e por Cristo, e não é possível senão por ele, unicamente por ele, celebra uma comunhão de bens. E nos associamos aos que já contemplam a face de Jesus. Em cada liça, esse milagre acontece. Por isso, amados e amadas, mergulhemos em tão grande mistério. E contemplando o céu pela fé, peçamos perdão a Deus de todos os nossos pecados. em todos os hábitos. Cadê o seu valor? Cada vez eu sei quem não fui fiel Pensamentos e palavras Atitudes ou lições Por minha culpa Um grande culpa Senhor, piedade Cristo, piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor, piedade Cristo, piedade